A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, dia de recomeço, dia de sermos restaurados em Cristo Jesus e a restauração para produzirmos ações e atitudes dignas de todo sucesso e vitória no nome de Jesus Cristo, nesse dia glorioso, majestoso, povos e nações do Deus Altíssimo em todo o globo da terra, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, dia que as aves populam e se multiplicam voando sobre os céus, o Deus glorioso, majestoso dos céus azuis, do sol maravilhoso que aquece o coração, do começo de um novo dia e a prática de novas coisas em Cristo Jesus, de toda boa obra para sucesso e vitória no nome de Jesus Cristo, nesse dia glorioso e majestoso, bom dia, bom dia, glória, 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 já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que assista do princípio ao final e receba a palavra para iluminar o seu coração e ao iluminar o seu coração, ilumine os seus caminhos do sucesso e da vitória em Cristo Jesus, em toda boa obra, o bem a qual Deus nos deixou, em exemplificação na palavra de Deus, o Cristo vivo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, sendo restaurados por Deus em Cristo Jesus, a restauração de Deus, a restituição em Cristo Jesus, através das boas obras e ações, da disciplina, do ensino, a qual Deus tanto tem falado em sua palavra, para uma vida de sucesso, povos e nações, de todo o globo da terra, aos eleitos de Deus espalhados sobre a terra, aos santos que estão sendo preparados para a vinda do Cristo vivo, do Deus Altíssimo, aos povos e nações do Deus Altíssimo, a qual Deus alimenta com todo o amor, no nome de Jesus Cristo, nesse dia glorioso, majestoso, dia de recomeço, dia de lançar sementes na mente e no coração, e as ações e manifestação de nosso corpo venham todos glorificar e exaltar a esse Deus poderoso, as aves voam em grande alegria, em agradecimento ao Senhor, e já clamam por alimento, e o próprio Deus, por seus esforços, já os servem com todo o alimento, assim somos nós quando clamamos a Deus, nesta manhã gloriosa e majestosa, dia que se chama hoje, e vem em revelação a palavra do Senhor, em 1 Pedro 1, versículo 13 a seguir, Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ora se invocai como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, suportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis com prata ou ouro que fostes resgatados do vosso futil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tens fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus, restaurados, sendo restaurados por Deus em Cristo Jesus, a palavra de Deus no bom procedimento, as ações maravilhosas para termos vida com sucesso, cada vez mais e mais, no plantio da primeira semente da mente, na glória e na majestade do Deus Pai no Filho, nos transformamos em justiça de Deus na terra, graças e paz, bom dia ao que vai assistir de manhã, boa tarde ao que vai assistir a tarde, boa noite ao que vai assistir a noite, a presença do Deus Altíssimo em todo canto da terra, povos e nações do Deus Altíssimo em lugares longínquos e pertos, sejam visitados pela revelação da palavra de Deus, glória, 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 esta manhã gloriosa, aleluia, de proteção de Deus, e guarda em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Música Música